Recado do telespectador, dá tempo, meu diretor, põe na tela então. Boa tarde, Nico. Olha que mocinha linda. Hoje a Laura está fazendo nove anos. Por favor, dá os parabéns pra ela no balanço. A avó Maria pede pra mandar esse abraço apertado. Quem está ali? Lena. Nossa, Leninha. Leninha tá por aí hoje? Não? Quem veio? A Fabi? Fabi que veio? Quem que veio hoje aí? A Lena tava aí, rapaz. Não, mas ela teve aí, fez um cafezinho gostoso. Ah, você também, rapaz. Eu tomei esses... Ah, vou discutir isso depois? Vamos falar aqui da mensagem. Olha lá, menina bonita. Como eu estava dizendo, por favor, dá os parabéns pra ela no balanço. A avó Maria pede pra mandar esse abraço apertado. Um beijo na Laura, essa menina linda, linda, linda. Obrigado, viu, Leninha? Estão falando aqui que você não fez o café, mas eu te defendo. Alô, Dilma. A Leninha esteve aí, viu? Tudo certinho. Pagamento dela lá. Não desconta nada, não. Olá, boa tarde, Nico. Hoje minha filha Ana Rita, que estuda no colégio Tiradentes, marchou. E olha, e olha, diz. Marchou muito bem. Com essa história da mãe que foi lá ver o desfile, todo mundo marchando. Filho tava marchando errado. A mãe falou, olha lá, todo mundo marchando errado. Só meu filho tá marchando certo. Mãe é assim, olha lá. Ela me marchou bem. É. Manda os parabéns pra ela. Aqui quem fala é a mamãe coruja. Não precisava nem dizer essa parte. É, eu já sabia. Rosiane, seu programa é nota mil. Somos do bairro Santa Terezinha. E não perdemos esse programa maravilhoso. Isso é muito bom, ó. Quando fala maravilhoso, dá uma rodadinha. Você viu o Paracete? Hã? Fico tonto. Não, rapaz. Aqui é. Tá em forma. Continue sempre assim. Como? Ah. Atencioso. Amável. Alegre. E acima de tudo. Um homem de Deus. É. Obrigado por nos proporcionar momentos de alegria. Sua alegria nos contagia. Isso é muito bom. Rosiane. Depois de todas as suas palavras. Fala, Rosiane. Onde que você quer almoçar, comer um churrasco? Será por minha conta? Que... Isso que é mensagem. Dá vontade de ficar lendo só ela, diretor. Mas eu tenho que ir. Próxima. Fala, Nico. Tudo jóia? Tudo jóia. Eu amo o seu programa. É, não? Eu tô... Meu, só o Augusto e tenho 10 anos. Hoje eu e minha avó desfilamos no centro e adoramos. Hoje eu não pude ir. Mas eu gosto de estar sempre lá no desfile. Hoje não tive. Eu tive que passar em outro lugar, né? Mas, ah, eu amo esse desfile. Um beijo, viu, Sueli? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha avó, Gilda, do Bar de Luz, que não perde o programa. A Natália. Um beijo pra avó Gilda. Fala pra avó Gilda, que a minha irmã mais velha chama a Gilda também, viu? Terminou, né? Tem mais? Dá mais uma? Boa tarde, Nico. Me chama Aline. Estou sempre ligado no IBGE. Sou de Goiães. Um abraço. Aline. Um beijo pro povo de Goiães, querido. Vem comigo. Terminou. Tchau. Tchau. Obrigado.